Oi, aqui é o nome chefe, o Bobinho Bananinha, e estamos aqui para mais um vídeo, como prometido, com receitinhas super fáceis e práticas de fazer. Mas antes das receitinhas, quero falar algo muito importante. Primeiro, nós falamos no último vídeo, as mãos bem lavadas. Se você tiver luva, é bom, está fazendo com as luvas. E outra coisa muito importante são as máscaras. Em casa, principalmente se você faz para venda, eu vou ensinar a fazer no papel toalha, que aí você pode estar usando a luva e estar usando a máscara de papel toalha para estar cozinhando. Beleza? Olha, antes disso, o que nós vamos usar? Ó, o papel toalha, dois elásticos, e você pega os seus filhos aí, que eles pegam as filhas, né, Fimentinha? Sim. E o pregador. Pregador, como é que faz? Grampiador. Então, bora lá para o primeiro passo? Bora lá. Aqui nós temos o papel toalha. O elásticozinho, você vai colocar aqui dentro. Vai vir com o grampeador. Começa a grampear. Até grampear tudo. Sim. É fácil, Fimentinha? Sim, é prático. E nesse tempo, que a gente também está em quarentena, não pode sair de casa e não está muito achando as máscaras. Então, são coisas que você tem em casa e que dá para fazer. Realmente, quem cozinha, né, Fimentinha? Sim. É muito importante. Ó, bacana. Bacana, né? Agora, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Colocar. Grampear. Gente, isso é para quem não tem as máscaras, não estão achando as máscaras e não sabe fazer. Aqui nós fizemos de pano, de algodão e temos também da outra máscara, quando a gente sai, não, quando a mami sai, né? Para resolver alguma coisa. Estamos tomando todos os cuidados. Sim. E é muito importante vocês cuidarem dos idosos e da sua família. Aqui. Ficou bem chique, mami chefe. Ficou bacana? Ele dá um formato certinho. Quer experimentar, Lobinho? Vem cá, Lobinho. Vamos deixar o Lobinho. Vamos lá. Sobe aqui para todo mundo ver. Sobe aqui na cadeira, Lobinho. Vamos ver. Olhem só. Um detalhe. Vocês têm que saber colocar a máscara bem direitinho. Tem que tampar o nariz e a boca. Olha para lá. Certo, meu chefe? Está confortável? Olha para lá. Ficou bacana, gente? Se você gostou, deixe seu joinha. Ative o sininho. Ative o sininho. Se inscreva. no canal e deixe seu like. Beijos e até o próximo vídeo. Beijinho.